E durante uma operação na localidade conhecida como Planeta dos Macacos em Salvador, a polícia prendeu cinco homens acusados de comandar o tráfico de drogas na região. Além de drogas e armas, os agentes encontraram um colete usado pelos bandidos para se automedicar. Dessa forma, eles não precisariam procurar os postos e hospitais para receber atendimento. Os cinco jovens presos na operação são integrantes da quadrilha de Idalvando e Santos Conceição, conhecido como Paquito, líder do tráfico de drogas na parte baixa do Planeta dos Macacos. Com o grupo, a polícia prendeu maconha, cocaína, uma carabina, duas espingardas, munição e coletes. O que mais chamou a atenção foi um equipamento improvisado para uso médico. Feito com material de garrafas PETs, o acessório tem três catéteres por onde é possível injetar medicamentos em pessoas feridas. Eles injetavam soro e alguns medicamentos para evitar que chegassem na rede pública. Nós detectamos, inclusive, alguns casos que ocorreram tiroteio em determinadas áreas. E quando a gente procurava o posto, o HGE ou o hospital da área, a gente não achava as pessoas baleadas. Então, eles estavam se automedicando mesmo na própria comunidade. Segundo a polícia, além de tráfico, a quadrilha é acusada de assassinar integrantes de um grupo rival liderado pelo traficante, conhecido como Rogério Boca, que comandaria a parte alta do Planeta dos Macacos. Os homicídios estariam ligados à disputa por pontas de drogas na região. As mortes que vinham acontecendo, na verdade, também lá em São Cristóvão, para ser registradas, eram de outros marginais. Nenhuma pessoa de bem faleceu ou se machucaram nessas operações desses marginais. Eles só matavam também outros traficantes para tomar conta. A principal meta da polícia agora é capturar Paquito. O Paquito e outros elementos que estão também com prisão preventiva decretada. Paquito. Obrigado.